A Batalha no Calvário Lá estava a nossa sorte Jesus Cristo lutava por nós A Batalha no Calvário Vocês são todos muito bem-vindos aqui Se você tivesse vindo aqui nessa área Que há 120 anos atrás Não tinha nada construído aqui Esqueça isso aqui Jesus nunca pegou o nome de 76 Ali no monte da zona inteira nada Não existia nada disso construído aqui Esses blocos de apartamento aqui Não tinha nada Você vai ver essa foto aqui Para ter uma ideia pequenininha Como era essa área do Calvário Há cento e poucos anos atrás Tem essa caveira aqui na foto Tem até esse buraco enorme E essa rocha aqui atrás Também está aqui nessa caveira Nesse lugar Então você vai passando E depois me devolve Para você ter uma boa ideia Entre essa rocha que vocês estão vendo aqui Enorme E aquela parte que está construindo O mundo lá naquela parte Em cima Era uma rocha só no passado E tinha o formato de uma cabeça De um crânio Por isso que é conhecido Por isso que é conhecido como Calvário de Gordon Esse lugar aqui que é o fundador desse trabalho E o mundo chama-se caveira E o mundo chama-se caveira também O mundo chama-se caveira também Mateus 27 e 28 E tudo que nós vamos passar aqui Ver e falar Está tudo relacionado com Mateus 27 e 28 A organização A organização aqui não garante Que seja esse o fundo de José de Arimateia Mas encaixa perfeitamente No que a Bíblia fala Se você for em outros lugares aí Você vai ter um choque aí Vai ter algumas coisas diferentes Mas aqui vai encaixar-se muito bem Olha Atrás desses prédios aqui É onde que tinha O templo naquela época O templo de Jesus Essa mesma montanha Vai dar diretamente Onde fica aquela mesquita dourada ali Onde que vocês já visitaram ali E é o Monte Moriá Lembra da história de Abraão Sabe? Deus Eterno Deixa eu tirar também Para trazer o seu fundo Sabe? Bem próximo Como nós estamos Quando Deus viu que Abraão Se aprimou o seu fundo do coração Deus for obedecer o cordeirinho A um velhinho Perfeito Um sacrifício Bem próximo E outro sacrifício Mais tarde Nessa área Onde que nós estamos Toda essa área Aqui no passado Era um lugar de crucificação E de apedrejamento Qualquer judeus Eles obedeciam Qualquer meia ali no tempo Eles traziam para cá E jogavam a pedra Não falta pedra E os velhos também E os romanos não Os romanos russificavam Todo mundo Para fora da cidade Qualquer um Que se levantava Contra o regime Ou fazia qualquer manifestação Contra o PT Eles também botavam Na cruz também Então Tem muita coisa A ver outras coisas Com a russa Bem Era uma área enorme Lembra que muitas vezes Nós vimos Nos filmes Nos livros Jesus e os dois ladrões Crucificado Numa montanha Alta Que ninguém Estava por perto Nada disso Os romanos Faziam a crucificação Nos lugares Públicos Era para todo mundo Passar e olhar também Tinha uma crucificação Tinha uma cruzada Aqui embaixo Que vinha para Jericó E a outra Vinha para Síria E a outra Vinha para Jô Que ela vive Nessa área Bem próximo Da onde é construído Portão do Damasco Do que atrás Desses prédios Em um desses lugares Que nós podemos Estar olhando Ou vocês mesmos Já passaram Uma região Não tem nenhum buraco Nada Que ali Foi colocado Aqui Jesus Mas foi do lado De fora Na parte norte Dessa área Que nós estamos aqui Ele é crucificado E morre morte De Cristo Semana da Páscoa Um sábado O grande vinha Se aproximando Aqui no templo Tinha os sacrifícios De animais Lembra da história? Toda ovelhinha Que era sacrificada Aqui tinha que ser perfeita Nenhum dos ossos Quebrado Nada E o que que acontece Com Jesus No calvário também? Ele está pregado Na cruz Está perdoando As pessoas Ainda lá na cruz Porque o Deus eterno Permitiu Que Jesus Perdoava aqueles Que estavam perseguindo Ele Lembra que até mesmo Os religiosos Tinha diálogo Com Jesus E eles passavam Em frente E falavam para Jesus Olha salvo tanto Porotanto Desça da cruz Que nós vamos crer em você Estava um próstata E Jesus Morre Morte de Cristo Por volta das Três da tarde Justamente Por volta das Três da tarde Começava o primeiro Sacrifício De ovelhinha De cordeiro Aqui no templo E todos Como eu já disse Jesus também Morre morte de cruz Como cordeiro De Deus Perfeita Para nossa salvação Nenhum dos ossos Quebrado Nessa área Toda Então isso é importante Para nós Tem Começava ali Sacrifício Primeira ovelhinha Morrido Sacrificado Que Jesus Também Aqui no Calvário Morreu morte De cruz Que simboliza Perdão E ressuscitou Que nos dá A vida eterna Não é mesmo? Então nós estamos Numa área Muito propícia Que tem muito a ver O lugar da crucificação De Jesus Que era Essa área toda Alguns estudos Mostra Que do lugar Que Jesus Foi crucificado Do lugar Que ele foi colocado No túmulo Não tinha mais De 150, 200 metros De distância A caminhada maior Foi a fortaleza De Antónia Até chegar Na área Do Calvário Mas não do Calvário Da do túmulo E como a vida fala No jardim Como João fala Nós vamos passar pelo jardim E vamos chegar no túmulo E vamos fazer a mesma caminhada Que José de Arimatéia fez Saindo da área Do Calvário Passando pelo jardim E terminando no túmulo E depois vocês vão ter Uma ceia De celebração também Amém? Olha ali a caveira Os dois olhos Tá vendo? E Cleão Tinha dois olhos Mas não parece para poder Mas de mais de longe Você percebe bem direitinho Tá vendo? Os dois olhos Certo? Mais para baixo Estaria o nariz E onde está sobterrado Estão o restante da boca Ah, então foi coberto Foi coberto Tá vendo essa pista aqui Imagina que essa pista aqui não existia Essa montanha era maior Aham Era bem maior Era bem maior Ele foi crucificado lá em cima? Hã? Ele foi crucificado lá em cima na morte Não, não, não Uma grande chance De ele ter se crucificado aqui ó Nesse pátio aqui ó Em frente ao caveira Jesus foi crucificado em frente ao monte de caveira Ah, em frente ao monte de caveira Então aqui nesse estacionamento aqui O mais de 50 metros por ano Foi onde que foi as três cruz Daí ele saiu daqui Saiu daqui E saiu daqui Sim 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 Oh and yes, le cross abamam Yes, le cross abон It's a share to fall in which to hide. You know, and it's grace. It's so free. It's sufficient for you and me. And deep as its fountain, as wild as the sea, there's room at the cross for you. Yes, it is. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for you. Yes, there's room at the cross for you. You know, though millions have found him, a friend, and have turned from the so many sins they have sinned. E o Senhor ainda espera, e Ele vai abrir a porta e abençoe a porta. E welcome the sinner, before it's too late. There is room at the cross for you, yes it is. There is room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for you. Yes, there is room at the cross for you. Oh yes, yes, there is room at the cross for you. There is room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for you. There is room at the cross for you. Não tem nenhum mineiro, né? Aí ele ia falar, que trem é esse de sair a alma? Lembra que os judeus no passado, eles tinham uma tradição, um costume, quando eles cavavam um túmulo familiar igual esse aqui, eles sempre deixavam uma pequena janela perto da boca do túmulo, que era para sair a alma, porque até o terceiro dia, era o tempo que eles continuavam entrando dentro do túmulo, para preparar o corpo da pessoa, para ver se está tudo perfeito, para depois colocar no lugar definitivo. E também era o tempo que os familiares continuavam vindo dentro do túmulo para chorar e lamentar também. Dava o terceiro dia, encerrava todo, tampava a boca do túmulo. Lembra que quando essa questão do terceiro dia era muito forte? Lembra que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro aqui em Betânia, bem próximo daqui, o que acontece? Ele vai lá e ressuscita Lázaro no quarto dia. Se Jesus fosse lá e ressuscitasse Lázaro no segundo dia, ele podia fazer qualquer coisa, curtando o assunto. Mas se ele fosse lá e ressuscitasse Lázaro no segundo dia, certamente a gente ia encontrar algo escrito na Bíblia, em livros, que os saduceus aqui no templo, bem próximo, tinham alguns que tinham gritado, se manifestado, dizendo que Lázaro não foi ressuscitado, ele desmaiou, levou uma pedrada na cabeça, não falta pedra aqui no Monte das Oliveiras, e pronto, e depois ele voltou. Ficou todo mundo calado, porque Jesus foi lá no quarto dia, já tinha passado no terceiro dia, não houve ninguém que se levantou. E coisa importante, que quem dominava o templo, aqui bem próximo, eram os saduceus que não criam de jeito nenhum na ressurreição, e ficaram todo mundo calados. Do mesmo jeito que eles brigavam que Jesus não obedecia o sábado, eles também quebraram o sábado, por quê? Porque eles lembraram muito bem do terceiro dia, foram lá pedir o soldado, fizeram a burocracia toda que precisava, e trouxeram o soldado, selaram o chumbo de Jesus, porque eles lembraram muito bem que Jesus falou algo do terceiro dia. E não teve ninguém que impediu ou atrapalhou o plano de Deus, de ressuscitar o seu único filho para a nossa salvação. Como está escrito naquela porta lá, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui. Amém, glória a Deus.